Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. No fim do dia houve um confronto no bairro do Catumbi, no entorno do Morro do Querozene, TCP, no Complexo do São Carlos, na região central do Rio de Janeiro. Segundo relatos, os envolvidos do Morro do Falete, CV, atravessaram a rua Itapiru em carros e foram na direção do Morro do Querozene, TCP, bem próximo. Pegaram dois rivais que atuavam no Morro do Querozene, em seguida, retornaram para o território do Falete Fogueteiro. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal.